Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, Romanos, ô Marcos 9,23, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1,37, respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, João 11,40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, Romanos 8,28, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,3, olha, Deus tem projetos maravilhosos para as nossas vidas, Ele quer realizar, Ele quer nos abençoar, grandes maravilhas, Ele quer promover durante o nosso viver, mas para isso nós temos que, de certa forma, entregarmos a nossa vida e confiarmos no Senhor, é certo que existem momentos na vida que bate a pressão, a pressão dos obstáculos, a pressão das angústias, a pressão das aflições, mas em meio à pressão, você cresce, você se desenvolve, você acaba galgando e agregando espaço durante a sua caminhada. Então, em meio à pressão, busque em Deus a fortaleza, busque em Deus o refúgio, busque em Deus a saída, a confiança e de perspectivas e de situações melhores no decorrer do seu viver. Nunca perca a fé, nunca perca a convicção de que, mesmo diante da pressão, das angústias, das aflições, que porventura você esteja passando, você esteja vivenciando, não retroceda, mas mantenha a fé, mantenha a certeza de que novas possibilidades, novas alternativas, uma situação melhor e agradável vai acontecer na sua vida. Cristo sofreu as mais diversas pressões, as mais diversas situações que o levaram a perspectivas de colocar a prova mesmo. Mas ele persistiu, ele insistiu, ele continuou e ele perseverou nessa perspectiva. Por quê? Olhando para cada um de nós hoje, para nos salvar, nos libertar, nos dar uma nova oportunidade no nosso caminhar, na nossa trajetória. E hoje você e eu estamos aí, graças à misericórdia de Deus, graças à sua bondade, à sua compaixão, seu favor, seu amor, o seu amor que nos alcançou, nos envolveu e porque ele persistiu, ele perseverou, ele insistiu, ele continuou, nós estamos hoje aqui. Então, mesmo diante das pressões, mesmo diante das situações difíceis, continue. Eu e você podemos encontrar apoio, ajuda, auxílio, força em Deus. Como eu posso fazer isso? Lendo a Bíblia Sagrada, meditando na Palavra, orando, falando com o Senhor. E você vai conseguir, mas é perseverar mesmo, é persistir na leitura e na leitura e meditação diária, na oração diária. Já nos diz o apóstolo Paulo em 1 Tassalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. A Bíblia nos diz lá em Josué 1, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Também diz lá no Salmo 1, versículo 2, antes do seu prazer estar na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Então, é na leitura, na meditação, contínua, diária, persistente e na oração da mesma forma. Deus é contigo. Busque em Deus, mas busque de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Buscaram-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Versículo 14, a parte A. Então, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus é contigo. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, visite o nosso canal. São mais de 11 mil vídeos para abençoar a sua vida com as mais diferentes temáticas, palavras de oração, bem como o nosso podcast RenovaCast, que está no décimo segundo episódio. Vai lá, confira, seja abençoado e olha. Aí o que ele respondeu, Jesus. Se podes, tudo é possível o que crer. Marcos 9, 23. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, 37. Respondeu Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. João 11, verso 40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Deus... 4, verso 13. Deus é contigo. Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus Cristo, Ele está voltando. Não demores, pelo contrário, prepara-te.